Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Genta Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vamos continuar a apresentar imagens da gala The Federation of Portuguese Canadian Business and Professionals. Mátio Correia vai estar conosco para apresentar o torneio de golf do Luso Charities. Temos também mais gente, memória, música, ainda bons conselhos dos nossos patrocinadores e o programa Bom Dia com o Portuguese Canadian Walk of Fame. Só fico comigo aqui na Série TV até às nove e meia com Genta Nossa e Bom Dia. Este programa é apresentado por Local 183. Olá mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa. No Canadá e também nas Bermudas através da Série TV e um feliz dia de Portugal. Sei que foi ontem oficialmente o 10 de junho é o dia de Camões e das comunidades, mas hoje estamos a celebrar aqui na cidade de Toronto e tenho a certeza em muitos outros centros no mundo onde se encontram comunidades luso-canadianas, comunidades portuguesas, vamos lá dizer. Estamos muito satisfeitos de estar aqui convosco para apresentar o programa de sábado dia 11 de junho. E vamos dar início ao programa de hoje apresentando uma das melhores festas de celebração do Dia de Portugal em 1993 com um grande concerto no Ontario Place Forum. Fiquem aqui com as imagens, vamos ver Gente Memória. Gente Memória Teu coração é louco, é louco, não sei o que fazer Teu coração é louco, e por pouco me deitar por ver Teu coração é louco, é louco, é louco a minha maneira Sinto um coração descontrolado, sinto a emoção de um grande amor a nascer Tu para mim, neste momento, és o universo sem fim e sem saber Minha mão nas tuas e os teus olhos nos dedos Teus cabelos loiros ficam bem todos meus Teu corpo é o meu desejo de um dia novo para viver Teu coração é louco, é louco, é louco, não sei o que fazer Louco a seguir e fiz a estocina Eu fiz outro igual, foi o desejo E quando eu mais te olhava, mais eu procurava para te dar um beijo E quando eu mais te olhava, mais eu procurava para te dar um beijo Dá-me um beijinho E logo a seguir dá mais outro Acaba com esse novo Deixas para consular Dá-me um beijinho E logo a seguir dá mais outro Acaba com esse novo Deixas para consular Todos aqui na escola Podes partir e esquecer O que para trás ficou Mas jamais tu vais perder A raça que te gerou Por destino com certeza À raiz não fugirás Por força da natureza Como nasceste Como razão da natureza Como razão da natureza Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Sombras bizarras Tinha as tranças pretas E que são as borboletas Como quem corria atrás De uma ilusão Há muito, muito tempo Há muito, muito tempo Era eu outra criança Que te amava eternamente Sem saber Vinhamos da escola E oferecia-te uma flor Que te punhas no cabelo A sorrir Vem viver a vida, amor Que o tempo que passou Não volta, não Sonhos Que o tempo acabou Mas para nós ficou Essa canção Vocês todos comigo Carabino Um dia de amor Palpitou São Maritano A beia de cigar Alguém espreitando Te viu Jesus beijar Que tarde quando Foste encontrá-lo O sol Morto de sede Junto à fonte Que chegou E tu Risonha Nacolheste O baixo Que te encantou Foi por vontade De Deus Que eu vivo Nesta ansiedade Que todos os olhos São meus Que toda a minha saudade Foi por vontade De Deus Que estranha forma De vida Tem este meu coração E as saudades Que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta Quanto Que eu vivo E as saudades Que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão mulher é quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A cantar-te do céu As saudades que eu já tinha A minha alegria cacinha Tão mulher é quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A cantar-te do céu Lá, 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 Jardinha, jardinha, mais riquezinha, eu pude ser quanto o meu. Meu Deus, como é bom durar, o resto primeiro andar, é contar tudo meu. Do céu, do céu, do céu. Do céu, do céu. O que éramos e o que somos hoje? Este fim de semana, as celebrações organizadas pela ACAPO são a Parada e depois um festival de folclore numa propriedade privada aqui na DuPont e Sammington. Estão a ver? Não é já um espaço público assim para tanta gente poder estar presente. Tenho a certeza que muitas pessoas vão estar presentes hoje para ver a Parada aqui na Dunder Street que começa às 11 horas da manhã e a seguir depois vai haver então o Festival de Folclore. Agora temos bons conselhos dos nossos patrocinadores. Embarque numa viagem inesquecível pelo Mediterrâneo num cruzeiro exclusivo a abril em abril de 2023. Relaxe durante oito dias a bordo MSC Fantasia em regime de pensão completa com embarque e desembarque em Lisboa e escalas em Gibraltar, Barcelona, Málaga e Tangier. Instrução exclusiva com partida de Toronto de 12 de abril com regresso a 26. Preço inclui voo, hotel em Lisboa, dois tours, dois almoços e o cruzeiro de oito dias com o concerto de Tony Carreira. Lugares limitados, venda exclusiva de Nelly Pedro e a promoção de Gente TV. Reserve hoje mesmo a sua cabina a bordo MSG Fantasy, celebrando 35 anos de Gente TV e Tony Carreira. Não perca o barco, marque já o seu lugar. Olá, eu sou o Jaco Oliveira, Business Manager da Leona, Ontario, Provincia District Council e do Local 183. Estamos extremamente felizes para estar mais uma vez a celebrar o Dia de Portugal. Em nome dos nossos executivos, representantes e funcionários, quero desejar a todos os membros da Leona e às suas famílias, bem como todos os luso-canadianos e à comunidade em geral, um feliz Dia de Portugal. Está pensando em mudar a aparência da sua casa? Precisa de novas janelas? Ligue para Bayview Windows & Doors. Agora, quando você compra novas janelas de Nordstar, pode gratuitamente escolher a cor, o acabamento ou TurboGlaze. Nordstar e Bayview, garante a qualidade e serviço. Se necessita portas ou janelas, não hesite. Contate-nos. Ligue para Bayview Windows & Doors, hoje mesmo. Ligue para Bayview, garante a qualidade e serviço. 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 Amém.